Bom dia, meninos e meninas, meus amores, minhas amoras. Olha só onde eu tô hoje, você pensa? Quinta-feira, né? A gente tem que trabalhar, que você pensa. Tô aqui no fundo de casa hoje, tô lavando roupa, eu tô fazendo um monte de coisa tudo junto, porque a gente tem que prevenir e fazer o serviço enquanto tem sol, né? Porque não sei até quando se sol fica, porque tá faxinha. Sempre dá uma chuvinha, mas às vezes ele volta. Então, eu vim falar bom dia pra vocês, que eu tô lavando roupa. Olha aqui as máquinas funcionando, o tanquinho, a máquina, né? Tem que fazer tudo direitinho e assim eu vou levando, porque olha, tem aqui, eu não sou igual a vovó Lili, que tem que fazer o Pedro, não tem o Pedro. Ai, que dó, não tem o Pedro, você acredita? Às vezes eu pego emprestado, mas não pra lavar roupa, né? Eu tenho que fazer tudo aqui sozinha, porque eu moro com a minha filha e ela faz o serviço do chão, que eu não posso fazer, né? Que eu já contei minha situação. Então, assim, eu pego e faço o serviço, porque lavar roupa não precisa ficar agachando, levantando. Então, o que eu faço? Eu lavo a roupa, né? Põe num tanquinho, depois eu jogo na máquina, centrifuga, passa amaciante. Aí eu pego e ponho no varal. Então, eu fico assim, tudo reto. Então, não me prejudica a saúde, assim, a coluna, né? E ela lavou tapete, ó. Aqui é o pula-pula, que a gente deixa montado pra pequenininha pular. Só que hoje eu abusei dele, porque eu estendi umas roupinhas, ó. Tudo, tudo que eu faço. É muito serviço nessa casa. Tem ela, o marido dela, uma pequenininha de dois aninhos. Meu Deus, mas como tem serviço numa casa, gente? A gente mulher nunca acaba o serviço. Então, eu vim contar pra vocês o que eu tava fazendo hoje. Porque faz dias que eu não vejo vocês. E eu tô quase chegando lá nos 400 inscritos. Então, eu tenho que pedir pra vocês. Não esqueçam de compartilhar, de dar o seu joinha e de se inscrever, né? E ficam assistindo, tá? Não é só se inscrever e ficar sem assistir. Aí não adianta. Então, eu peço pra vocês, meus amorzinhos, minhas amorinhas. Eu peço assim. Se inscreva, compartilhe, dê o seu joinha, tá bom? Eu vou continuar trabalhando. Porque a minha vida é mais ou menos difícil, tá? Às vezes eu sento também, né? Beijo, beijo, amores. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E eu aguardo o seu joinha, tá?